Ele foi onde ninguém pisou Curou quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel Moveu terra e céu Então, na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois, princípio e fim Pedra de esquina angular Único e verdadeiro Último e primeiro Apagaram preso pelos seus pecados Foi traído, transpassado, crucificado Desfio-se da glória No corpo mortal Pra me fazer imortal Que a glória transcende O que é natural Sem olhos, sem fogo Consomem o mal Na sua concha está escrito Que ele é nem dos ex E o Senhor dos senhores Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus O que é natural De Deus A glória E o Senhor dos senhores A glória A glória A glória A glória E o Senhor dos senhores Apagaram em mim A presença de Jesus A origem da vida O Senhor dos senhores A glória A glória E o Senhor dos senhores A glória E o Senhor dos 삼 dedicated Amém, amém, amém Amém. O que é isso? O que é isso?